Música Cuidando da saúde do planeta. Este é o tema do 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que durante quatro dias deve reunir 4 mil pesquisadores, acadêmicos e técnicos brasileiros e de outros países no centro de eventos da PUC. No pronunciamento de abertura, o governador Tarso Genro fez uma reflexão política sobre o tema. Uma luta que tenha sucesso em defesa da sustentabilidade agroecológica, uma luta que se respeite a uma hegemonia de valores na sociedade e na reorganização também da estrutura estatal. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, destacou que existem 5 milhões e 100 mil estabelecimentos rurais no país, mas apenas 80 mil trabalham com a produção de alimentos orgânicos. As atuais formas de produção são formas de produção que não têm sido majoritariamente sustentáveis, seja pelo uso de água tóxico, seja por modelos que esgotam os nossos recursos naturais, que não preservam o solo, que não preservam os recursos hídricos. E, portanto, esse debate é um debate extremamente necessário. O presidente do Congresso disse que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Preocupado, Gervásio Paulos disse que é preciso reverter este quadro para garantir melhor saúde e qualidade de vida à população. O objetivo destes eventos é um espaço para reflexão, para debate, para discussão, para discutir, contribuir com mudanças paradigmáticas nos processos de produção, para estilos de agricultura mais parcimoniosos, mais bondosos com o uso dos recursos naturais e também para modelos de desenvolvimento socialmente inclusivos.